Oi gente, tudo bom? A gente tá aqui no canal, a gente recebeu um presente da Costra MRV por conta do nosso resultado e esse resultado é graças a vocês que entram em contato com a gente que fez o processo de compra do imóvel conosco, tá? Então a gente quer agradecer muito a credibilidade que vocês têm no nosso trabalho, a gente tá sempre procurando trabalhar com ética e com bastante dedicação e a MRV decidiu nos presentear por esse notebook. Obrigada, tá gente? Um beijo e até o próximo vídeo! Levando a costa do presente! Um pouquinho atrapalhada, né? Gente, é muito levinho! É muito levinho! Tá bom pra fazer unboxing, Renata! Tcharam! É, marca! Ai, não meia, nossa! Não me pegue, eu que chique! Gostei, hein? Bom! Bem elegante! E aí Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma